Seu Acapso, e nós vamos falar do empréstimo que o Brasil vai fazer para a Argentina de 2 bilhões de reais, não muito mais de 2 bilhões, são 3 bilhões de reais, porque são 600 milhões de dólares. Ninguém pode falar que eu não avisei. Eu avisei a vocês, o Lula quer o mandato dele, queria ganhar a eleição para ajudar os amiguinhos falidos dele sul-americanos, a galera socialista da América Latina que está quebrada por causa do socialismo, iriam pegar do Brasil, porque o Brasil conseguiu se livrar do PT durante um tempo, deu uma melhorada economicamente, agora ele está querendo usar isso para ajudar os amiguinhos. E você sabe que esse dinheiro que está indo para lá não vai voltar, e vai ser você que vai pagar isso daí. Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba ancapsubot, vocês sabem, eu não posso acreditar ainda as pessoas, porque eu estou sem o meu sistema aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu lá, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso que aconteceu, o Lula voltou da África e já voltou com vontade de ajudar o pessoal da Argentina, vocês sabem, ele está muito preocupado com a situação lá, porque quem está na frente das pesquisas, aliás, o Javier Milley, ele ganhou as primárias lá, raspando, ganhou, lembra, todo mundo apertadinho, mas as pesquisas que eles estão fazendo agora, pesquisa eleitoral para a eleição mesmo em novembro, desculpa, outubro, é outubro e novembro, final de outubro, início de novembro, as pesquisas que eles estão fazendo agora, já estão dando ele com quase 40% dos votos, meu amigo, o cara disparou na frente, muita gente não votou no Milley nas primárias, por quê? Porque achava que ele não tinha chance que ele ia ficar lá para trás, ah, é melhor votar na Bull Hitch lá, que é do partido do Macri lá, do PSDB argentino da vida, acabou que quando o Milley ganhou na primária, ele agora disparou na preferência de votos, e é isso que tende a acontecer no resto da América Latina como um todo, é o que eu falei para vocês, o pessoal estava achando que essa onda rosa não foi o retorno do socialismo para a América Latina, eu não estou dizendo que vai acabar já agora, ainda tem chance deles conseguirem ainda reverter essa eleição, ainda conseguirem ganhar por um tempo, mas tenham em mente que isso é temporário, esse pessoal não consegue se manter mais no poder, porque eles não conseguem mais conquistar corações e mentes das pessoas, as pessoas com a informação descentralizada e distribuída, estão vendo as mentiras da esquerda, estão vendo os absurdos da esquerda, então eles não têm mais chance, e na Argentina está acontecendo exatamente isso, o Alberto Fernandes, o socialista de lá, certamente com a ajuda de muita gente dentro do governo, o que eu falo para vocês, o governo tende à esquerda, todo governo tende à esquerda, por quê? Porque se o governo cresce de tamanho, os chefinhos lá, o pessoal que tem algum cargo de chefia, aumenta o poder dele dentro do governo, então é natural, em todo lugar do mundo o governo tende à esquerda, na Argentina não é diferente, eu não sei se teve fraude lá ou não, teve gente acusando de fraude lá, não sei se teve ou não teve, mas o fato é que teve muito esforço de muita gente para a esquerda voltar ao poder, e só assim que ela voltou, foi a mesma história na vitória do Joe Biden sobre o Trump em 2020, na vitória do Alberto Fernandes sobre o Macri, e também na vitória do Lula sobre o Bolsonaro, eles fizeram tudo o que eles podiam e o que eles não podiam, e mais 10%, e o Jabuti foi parar no alto da árvore, ainda tinham forças suficientes para forçar a sua opinião nisso daí. Por quanto tempo eles vão ter essa força? Não muito tempo, né? Mas enfim, o Lula está nessa coisa, porque ele sabe que a Argentina caindo vai ser o primeiro dominó para cair tudo, inclusive o próprio Lula em 2026, o Lula já está no caminho certinho para a queda, já está fazendo merda na economia, a economia já está desandando completamente, o pessoal já está desgostando do Lula, gasolina explodindo, inflação crescendo, nada de crescimento. Como que o Brasil vai crescer? Como que algum empresário vai ter confiança num país governado por um corrupto, condenado por 12 juízes em 3 instâncias de justiça? Ou seja, não tem jeito, não tem como você botar na cabeça de uma pessoa que o brasileiro votou nessa figura. Não tem lógica isso, não tem como pensar esse tipo de coisa. E lógico, não tem como ter confiança no futuro do Brasil. A gente sabe que vai dar uma merda. Ou vai dar merda para o Lula cair, ou vai dar merda para o Lula dar um golpe e aplicar o socialismo aqui, ou vai dar merda na economia, a coisa toda vai merdar de qualquer jeito. Qualquer dessas opções não dá para confiar no governo Lula. Então o que a gente está vendo é isso, é a economia indo para o saco. É o que aconteceu na Argentina também. E pelo mesmo motivo, qual que é o problema da Argentina? Por que a Argentina continua convivendo com inflação altíssima, com falta de dólar, com desconfiança geral? É um motivo muito simples. Estado grande é demais. O Estado argentino é enorme. Ele não consegue ser sustentado pelos impostos. Então ele precisa imprimir dinheiro. E com isso gera inflação. Gera inflação na moeda deles lá no peso. Então eles estão com esse problema todo. Eles não têm dinheiro para comprar coisa de outros países porque não tem dólar. Eles começaram a taxar exportações para ver se arrecadava mais dinheiro para conseguir sustentar a máquina pública lá muito cara. Acabou piorando a situação toda porque a Argentina acabou não exportando mais tanto e tendo esse tipo de problema. O Brasil, pelo menos por hora, não tem esse problema ainda da falta de dólares. O Brasil tem uma balança comercial muito superavitária. A gente vende muitos produtos. Tudo bem, você pode dizer que é produto primário, principalmente agronegócio, soja e coisa e tal, minério de ferro, esse tipo de coisa. Mas é melhor vender alguma coisa do que não vender nada, meu amigo. No final das contas é isso. A Argentina não consegue vender nada no final das contas. Então, essa é a situação. Eles estão na merda lá. E é lógico que o Lula ia querer usar o seu dinheiro para ajudar a Argentina. Eles já estão vindo com um papo aqui. Não, mas esse empréstimo é para ajudar a Argentina a comprar coisas brasileiras e coisa e tal, querendo dizer que esse dinheiro volta para o Brasil de alguma forma. Não, não, não. Vocês estão vendo errado isso. Desde quando a pessoa que te vende alguma coisa te empresta o dinheiro para você comprar dela sem querer que você pague. Não, tem um monte de loja por aí que você pode realmente financiar a sua compra. Você vai em qualquer dessas grandes lojas aí, C&A, americanas. Americanas eu não sei como é que está, mas, enfim, qualquer dessas grandes lojas aí, se você quiser comprar alguma coisa, você pode pedir crédito. Eles te dão crédito. É mais ou menos o que o Brasil está fazendo aqui. Está emprestando dinheiro para a Argentina para a Argentina comprar coisas no Brasil. Só que quando a C&A faz isso com você ou quando qualquer outra loja faz isso com você, ela espera que você pague. Se você estiver com o nome sujo no SPC, ela não vai te emprestar dinheiro. O Brasil está emprestando dinheiro para a Argentina nessa história. Eles sabem que a Argentina não vai pagar. A Argentina não tem dinheiro, pô. A Argentina está sem grana. Está precisando forçar os cidadãos a entregarem os dólares deles para ter alguma coisa para pagar de dólar. A Argentina está quebrada. E aí, qual é o problema do Lula? Eles sabem que a única alternativa que ele tem agora é fazer o cara do Alberto Fernandes, que é o Sérgio Massa, esse sujeito aqui, é o atual ministro da economia lá da Argentina. Na verdade, ele hoje, gente, ele já é o governante da Argentina. Eu falei isso para vocês há um tempo atrás. O pessoal aqui no Brasil não se tocou muito nisso. Mas quando foi lá no final de 2022, teve uma briga, uma crise muito grande na Argentina entre o Alberto Fernandes e a vice dele, a Cristina Kirchner, e o Alberto Fernandes queria desistir. Ele queria dizer, vou abrir mão desse troço, vou sair, vou pedir licença e acabar essa coisa, porque ele não conseguia mais governar a Argentina. Ele não sabe mais o que fazer. E daí, a sugestão que a Cristina Kirchner deu, que o partido dela deu, foi justamente colocar o Sérgio Massa, Sérgio Massa é o nome dele? Sérgio Massa, está aqui. Eu sempre confundo o nome dele, eu falo Carlos Massa, porque Carlos Massa é o ratinho, mas enfim. Sérgio Massa. Botaram o Sérgio Massa como super ministro, no sentido que ele cuida de tudo. Ele que dá todas as ordens no governo da Argentina hoje em dia. E ele é o candidato para a eleição esse ano. Então, é isso que o Lula está querendo fazer. Está querendo ajudar a Argentina com o seu dinheiro. E se for só o seu dinheiro, só esses 600 milhões, que na verdade dão 3 bilhões de reais que eles estão dando, isso é o de menos, meu amigo. Porque eu fico imaginando o que mais que o Brasil pode ajudar a Argentina para fraudar esse negócio, para dar um jeito da esquerda continuar no poder lá. Pois é. Isso é o objetivo do Lula. O Lula quer manter a esquerda no poder na América Latina, porque ele sabe que sem a esquerda, só ele aqui no Brasil, ele perde de novo em 2026. E ele vai perder, porque está tudo encaminhando para isso. Então está aqui, financiamento de 600 milhões para a Argentina. O pior não é emprestar dinheiro para outros países. Isso é uma coisa normal. O problema é você emprestar dinheiro para o país quebrado, o país que não vai te pagar. O Lula sabe que a Argentina não vai pagar essa grana. Ele está dando essa grana para a Argentina na expectativa de conseguir melhorar a economia lá e fazer o Sérgio Massa ganhar a eleição. É isso que está acontecendo. E foi avisado. Eu avisei isso antes da eleição. O Lula vai vir querendo dar dinheiro para tudo quanto é ditador latino-americano de merda, socialista que quebrou o país com socialismo. Ele vai querer ajudar desse jeito. E olha só, tem uma outra questão que saiu aqui meio por alto, que ninguém falou muita coisa. Banco dos BRICS quer fazer a primeira emissão em reais ainda este ano. Vocês entenderam o que está querendo dizer isso aqui? Quem faz emissão de real hoje em dia é o Banco Central. O Banco Central é quem emite reais, quem imprime reais do zero. A Dilma está querendo fazer a primeira emissão de reais do Banco dos BRICS. Olha só, o Banco dos BRICS não tem todo o controle que o Banco Central tem para garantir a inflação, para garantir que a inflação não cresça demais. Bem ou mal, o Banco Central do Brasil tem uma série de ferramentas para garantir a inflação. E o Banco dos BRICS não. E eles estão querendo agora imprimir real com o Banco dos BRICS. Já fizeram com a moeda da África do Sul, já fizeram com o Yuan chinês, e agora vão fazer com o real. Por enquanto é uma quantia pequena, não vai fazer diferença, mas o problema é aquele negócio, rompeu um cabacinho aqui. E vocês sabem, impressão de dinheiro não tem ombro. Depois que foi a primeira, depois que entrou a cabecinha, meu amigo, não tem ombro, a coisa toda vai. Então esse é o grande problema. Imagina não só o governo brasileiro, o Lula que já está torrando dinheiro à vontade, mas agora também o Banco dos BRICS emitindo o real agora. Pois é. A situação não está ficando boa não. A gente já sabia que a situação econômica ficaria muito ruim no Brasil com a vitória do Lula, mas a situação está realmente ficando muito crítica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.